Abertura E quando vejo, já tô ouvindo uns modão doído, sofrido Tô enchendo a comanda da mesa, ô saudade que gera despesa e prejuízo Hoje eu acordei com o pé direito, vou fazer tudo bem feito, anota aí Ontem foi a saideira Mentira, na primeira esquina já bateu saudade Pro dono do bar, não é novidade, carência, covarde Já vem tocar no nome dela outra vez E quando vejo, já tô ouvindo uns modão doído, sofrido Tô enchendo a comanda da mesa, ô saudade que gera despesa e prejuízo E quando vejo, já tô ouvindo uns modão doído Sofrido Tô enchendo a comanda da mesa, ô saudade que gera despesa e prejuízo